Cara, sabe uma coisa que eu gostei que a Apple fez no iPhone 16? Ela também trouxe um novo botão pro iPhone 16, cara Ela poderia ter deixado só no Pro e no Pro Max Que era uma coisa que tava todo mundo esperando aí, né? A galera que já acompanha o lançamento de iPhone há mais tempo Tava esperando que a Apple não colocasse no 16 Só que ela colocou Inclusive eu vou deixar o link do iPhone 16 na descrição pra vocês E vou deixar o link de carregador original da Apple também, tá bom pessoal? Pra vocês poderem acessar aqui na descrição do vídeo E comprar aí o iPhone de vocês junto com o carregador original E assim, a Apple poderia ter evitado botar o botão no 16 E deixar só pra linha Pro e Pro Max Ela ia até forçar a vender mais, né? A configuração do iPhone 16 Pro e Pro Max Só que ela não fez isso Então, na minha opinião, assim Esse é um baita de um smartphone, viu? E eu acho que a Apple vai vender muito esse iPhone 16 Uma das vantagens Ele é mais barato do que o Pro e o Pro Max Né? É um iPhone mais acessível As câmeras são lindas Ele já tem o chip novo também Sabe? O chip de altíssima performance Ele também tem inteligência artificial com o Apple Intelligent Então assim, cara, é um smartphone muito top Se você não precisa da terceira lente Eu nem vejo muito sentido pra você comprar o Pro ou Pro Max, tá? Porque você vai pagar mais barato E vai ter um super smartphone na mão Tipo assim, se você gosta do iPhone grande Compre o 16 Plus Você não precisa nem comprar a versão Pro ou Pro Max Né? Porque a galera normalmente que gosta aí De ter o iPhone grande Acaba preferindo pegar mais o Pro Max ali Porque ele é grandão e tal Bateria... Vai ter mais bateria também no 16 O que é uma boa, né? Mas eu gostei, cara Esse ano aqui a Apple, na minha visão Ela acertou muito na linha dos iPhones, tá? Na minha opinião, ela acertou em cheio Tanto na versão normal do iPhone 16 Quanto no Pro e no Pro Max A Apple foi muito acertada E eu gostei muito também da palheta de cor dos iPhones Eu achei que ela colocou cores imponentes Nos iPhones esse ano, né? Ela saiu daquela moda de cor pastel Que não me agradava Eu não gostava tanto Tanto que, pô, os iPhones que eu sempre peguei É um preto Porque eu não queria ficar pegando iPhone cor pastel Entende? Então, tipo assim Cor é cor, né? Se ele vai ser azul, é azul Se é vermelho, é vermelho Se é cinza, é cinza Verde, verde Né? Eu não gostava muito das cores pastel, não Porque você não sabia muito bem que cor que era Ninguém sabia dar os nomes das cores Porque era um verde meio claro, branco Mas não era verde Conforme a luz batia, mudava de cor Sabe? Então eu gostei muito da personalidade Que os iPhones estão no momento E eu gostei muito da configuração no geral Então assim, eu acho que é um baita de um aparelho Eu compraria sem medo o iPhone 16, tá? Sem medo nenhum Se eu não tivesse necessidade da terceira câmera Que o Pro oferece, o Pro Max Né? Eu compraria sem medo o iPhone 16 Porque ele já veio com o botão de ação A Apple poderia ter tirado Então ele tem notch Tem botão de ação Ele tem praticamente tudo que a linha Pro Possui, né? Pra quem tem um uso mais normal E quer dar uma economizada Ah, pode comprar sem dúvida É um baita de um celular Tá? Muito bacana Eu acho que a Apple vai vender milhões Esse ano aqui Porque muita gente deixava de comprar a linha normal Pra comprar a linha Pro e Pro Max Né? Porque tava dando diferença Mas eu acho que esse ano aqui A Apple vai voltar a vender muito o iPhone 16 E o bacana do iPhone 16 Ele é importante pra Apple Porque muitas vezes o iPhone base Ele é porta de entrada pra novos usuários Entendeu? Ah, o pessoal quer sair do Android E quer começar a usar a Apple Compro mais baratinho Então é uma possibilidade Pra muitas pessoas começarem a usar o sistema da Apple Então o iPhone 16 Ele faz muito sentido Né? Então ele tem que vender bem Ele não pode vender mal A Apple não pode depender só da linha Pro e Pro Max Pra poder realmente faturar Porque enquanto Eu lembro uma vez Alguém falou um cálculo mais ou menos assim É tipo A Apple vende três iPhones normais Pra vender um Pro Max Entende? Tipo Seria como se a Apple vendesse Três iPhones 16 Pra conseguir vender um Pro e um Pro Max Conseguem entender? Então tem a diferença e tem o seu público E esse ano aqui A Apple investiu realmente no iPhone 16 Não deu aquele downgrade muito grande Que a gente vê várias marcas fazendo Quando tem a sua linha mais Pro A Apple manteve muita coisa boa E eu gostei Que a Apple manteve o botão no iPhone 16 Porque ela poderia ter tirado Viu pessoal? E ter deixado esse botão Exclusivamente na linha Pro e na linha Pro Max Só que ela não fez isso Então Na minha visão Isso é um ponto super positivo Pra Apple nesse momento Tá? Bom gente O link tá aí na descrição Tá bom? Acessa pra vocês poderem conferir Já garante o seu iPhone 16 Com carregador original Os melhores preços do Brasil Deixa um like Se inscreve no canal Coloca na sua opinião Coloca aqui nos comentários A sua opinião Se vai comprar o 16 O Pro ou o Pro Max E qual cor você vai comprar Qual cor você achou mais bonita Coloca aqui nos comentários Que vai ser legal Acompanhar aí o feedback de vocês Tá bom gente? Meu nome é Henrique Cardoso Aqui é um canal de tecnologia A gente tá trazendo muita informação boa pra vocês A gente se vê Obrigado e até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau